Olá pessoal, tudo bem? Mário Wiener, mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado por estar aqui. Nesse vídeo a gente vai responder a questão da Lidiane, a Lidiane é de Caxias, no Rio Grande do Sul, e ela pergunta, Mário, gostaria de saber o que está incluso e que tipos de materiais vou receber ao contratar o licenciamento com a Smart Franquias. Vamos lá, vamos responder essa questão da Lidiane. A gente já tem um vídeo aqui antigo no canal falando um pouco sobre o licenciamento, mas essa pergunta é bem recorrente no nosso ATM, então a gente resolveu fazer esse vídeo para deixar um pouco mais clara essa relação de licenciamento com a abertura do negócio. Tá bom? Muito obrigado por estarem aqui, curte esse vídeo para que o YouTube mostre ele para mais pessoas, compartilha com quem você acha que pode se interessar pelo nosso conteúdo, pelo negócio, e se ainda não é inscrito no canal ou inscrita, se inscreve aí. Bora para o vídeo! O licenciamento é uma espécie de taxa de franquia. O licenciamento não é um produto, não é uma coisa que você está comprando, tá? É uma contratação, né? Como a gente costuma dizer aqui, como o ATM trata, é uma contratação. Você contrata o licenciamento, o licenciamento ele tem taxa única para cada operação. Então, por exemplo, você abre ali, você abriu o seu quiosque ou a sua loja, você pagou a taxa ali do licenciamento, essa taxa ela é única, né? Ela não se repete, você não tem uma renovação, você não precisa pagar uma vez por ano, enfim, ou uma vez a cada... não tem uma periodicidade, tá? O licenciamento ele é vitalício, você pagou a taxa uma vez, abriu a sua operação, você vai estar com a operação para sempre, você vai operar para sempre, não tem outra taxa, não tem uma renovação, nada disso, tá bom? Se você mudar de ponto comercial, aí você precisa atualizar o seu cadastro, mas você também não vai pagar nada por isso, tá? Se precisar de algum material, a nossa produção vai fornecer para você a custo, né? Mas você não tem que pagar uma taxa, você não tem que pagar a taxa de licenciamento novamente, tá bom? Agora, por exemplo, se você tem uma operação, aí você vai abrir uma segunda operação, aí sim, aí você paga novamente a taxa de licenciamento para esse segundo ponto, tá bom? Então, resumindo, a taxa de licenciamento, ela é basicamente ali como se fosse uma taxa de franquia, tá? E aí, como funciona, né? O licenciamento, a gente recebe o valor do licenciamento, né? Esse valor do licenciamento, ele é empenhado, né? Então, por exemplo, a taxa de franquia, quando você paga uma taxa de franquia para uma franquia tradicional, esse dinheiro, ele vai para o caixa da empresa e ele é ativo, tá? No nosso caso, como funciona? A gente tem os valores lá definidos para cada plano, você tem lá silver, gold e diamond, então você tem os valores ali que já estão estabelecidos e aquele valor, por exemplo, o valor à vista é o valor que ele precisa entrar na conta da empresa para pagar todo o empenho. Então, existe um empenho para fazer a implantação da sua loja, tá bom? Então, só para resumir aqui e responder a Lidiane, quando você contrata o licenciamento, você não está comprando peças de comunicação visual, você não está comprando uma consultoria, enfim, você está contratando um licenciamento e esse licenciamento, ele tem o fim de fazer a implantação de uma loja da marca, né? Para a sua gestão, a loja aqui é sua. Então, você é o dono, né? No caso aqui, a Lidiane, ela é a dona da loja que ela vai abrir e ela contratou um licenciamento para ter esses serviços que estão agregados nesse empenho. Que são? Então, você vai ter lá, quando você contrata o licenciamento, vai ser feito o projeto da sua loja, né? Então, você vai ter ali um projeto completo da sua loja, você tem toda a consultoria de implantação do negócio, você vai receber ali um treinamento completo de operação, né? De produtos, toda a parte de operação, né? Você vai ter uma consultoria também de operação, de gestão, de logística, né? E de operação da loja, tá? Além disso, você vai ter uma consultoria de acordo com o seu ponto comercial para indicação do melhor equipamento para você operar nessa loja. Enfim, são tiradas ali diversas barreiras, diversos obstáculos que uma pessoa que vai abrir uma loja, sei lá, por conta dela, não tem e acaba errando, acaba gastando dinheiro à toa, acaba fazendo diversas coisas erradas. Então, o empenho do licenciamento, ele acaba facilitando a sua vida, facilitando a vida de quem vai abrir o negócio, porque a pessoa não vai ficar batendo cabeça com nada. Ela vai trabalhar com uma marca que já tem lastro, né? Já tem diversas operações funcionando, que essa operação que vai ser implantada, ela já foi validada por essa empresa, no caso aqui é a Smart Franquias, foi feita uma validação gigantesca. Então, ela já sabe quais são os produtos, né? Ela sabe quais são os produtos ali que ela vai usar, ela não precisa pesquisar, ela não precisa ir para a internet e ver, cada um fala uma coisa, não. Ela vai operar de acordo com o que foi validado, né? De acordo com o que já deu certo, tá bom? Então, o licenciamento, ele tem um valor de empenho que precisa entrar na empresa, tanto que muita gente cobra a gente para parcelar aí mais vezes e tal, ou tentar diminuir o valor, tá? Só que não dá, porque como o valor que entra de licenciamento, ele precisa pagar esse empenho. E para ele pagar esse empenho, tem que ser aqueles valores que hoje estão lá, né? Então, por exemplo, ainda não preciso aumentar, então aqueles valores que estão lá. O que a gente conseguiu foi fazer a parceria com a Infinity para fazer o parcelamento no cartão de crédito em até seis vezes, tá certo? Aí tem gente que ainda gostaria que fosse dez vezes, doze vezes. O que acontece? Para parcelar em dez vezes, doze vezes, até daria para fazer por uma outra plataforma, mas aumenta mais o valor, né? Então, algumas pessoas já até fizeram assim, mesmo aumentando o valor, acharam que valia a pena e fizeram. Mas, assim, aumenta mais o valor, porque o... Por exemplo, quando você pega uma loja Gold, você vai abrir uma loja Mais Sorvetes Gold. Então, o valor de empenho que precisa entrar no caixa da empresa é de R$7.590, esse valor tem que entrar. Então, mesmo que você pague parcelado, tem lá todas as taxas de administração do cartão, enfim, tem uma série de coisas, né? E eles repassam o valor menor para a gente. Por isso que dá esse aumento quando é parcelado, né? E o valor do empenho, ele não pode estar desfalcado. Tem que entrar o valor completo do empenho, senão ele não paga. Senão ele não paga o processo todo, tá? Ele não paga. Tem toda a parte ali de... A parte de comunicação de venda. Essa parte de comunicação de venda, tem muita gente que acha que, por exemplo, quando o contrato, o licenciamento, você está comprando isso, né? Não, você não está comprando, tá? A taxa de licenciamento é uma taxa. É uma... Você está pagando uma taxa. É como se fosse uma taxa de franquia. Você não está comprando um produto. Você não está fazendo aquisição de um produto. Então, a gente vai mandar para você adesivos, painel luminoso, a peça para fachada, seja logotipo 3D acrílico, seja lona, seja adesivo, enfim. A gente vai fazer... Vai ser feito o projeto da sua loja, né? E em cima desse projeto vai ser enviado para você todo o material de comunicação de venda, né? Aí, além do material de comunicação de venda, material de PDV com panfletos, panfletos para divulgação, cartão fidelidade, né? Para fidelização regional. Aí vai o cardápio, display de balcão, toda essa parte ali de ancoragem de venda dentro da loja também, né? Então, você recebe todo esse material sem burocracia, tudo padronizado, sem você ter que correr atrás de nada, né? Você vai receber tudo pronto, né? Então, é uma vantagem isso. E você não está comprando esse material. A gente envia esse material por quê, né? Então, vamos lá. A gente poderia fazer como algumas outras empresas fazem por aí. Ah, você contrata o licenciamento. É um valor X, né? Que eu quero botar no caixa da empresa. Eu te dou treinamento, tudo bem. Eu te dou treinamento, até faço o projeto da sua loja e tal. Mas, sei lá, comunicação de venda da loja você se vira e você faz. Como muitas empresas aí, como algumas outras empresas aí que trabalham com licenciamento ou com franquia que não é franquia, eles fazem, né? Mas o que acontece? Você não consegue padronizar, você não consegue ter força no ponto de venda, né? E você perde exclusividade. Por exemplo, quando você pega uma empresa que, sei lá, vamos supor que você contrata um licenciamento aqui, aí de repente eu até mando para você, sei lá, usar arquivos para você fazer o material aí numa gráfica próxima a você, né? O que acontece com quem faz isso? Esses arquivos, se forem com qualidade, como é o nosso trabalho aqui de comunicação de venda, que aqui a gente tem estúdio, a gente fotografa o produto, a gente faz todo um trabalho com... Eu vou até, quando tiver uma próxima sessão de fotos aqui, eu vou mostrar para vocês como é feito, como são feitas as fotos para as nossas comunicações, para os nossos materiais de comunicação de venda. Vocês vão ver que não é coisa de fotógrafo, tá? Não é uma coisa assim, sei lá, que um fotógrafo faz. Não é, porque é focado em venda. Então, a gente vai tirar foto no alimento ali, tirar foto de sorvete, por exemplo, aqui a gente está falando de mais sorvetes, tirar foto de sorvete é muito difícil. Então, se você contrata um fotógrafo para tirar foto de sorvete, vai sair aquelas fotos horríveis, tá? É muito difícil. Aqui não, aqui a gente tem todos os equipamentos, as lentes certas, os controladores certos, a iluminação certa, os flashes certos, tudo certinho para bater aquela foto, levantar a textura daquele produto e dar vontade. Quando você olhar para uma peça de comunicação visual da Mais Sorvetes, por exemplo, você olha e dá vontade, você tem vontade de consumir o produto. Esse é o objetivo final. Esse é o objetivo de uma comunicação de venda. Então, a gente faz todo esse trabalho. Então, tudo isso gera custo. Claro que no caso da comunicação padrão já está tudo pronto, mas você tem o empenho, ele vai pagar as pessoas envolvidas na produção do material, pós aprovação do projeto. Ele vai pagar projeto, ele vai pagar liberação, ele vai pagar a produção do material de comunicação de venda. Porque a gente tem a produção, mas aí tem lá os custos de insumo, tem toda uma cadeia que tem que ser paga. Então, quando você tem lá o valor do licenciamento, por exemplo, o licenciamento Gold, que hoje, no dia que está gravando esse vídeo, o licenciamento Gold está R$ 7.590. Então, esses R$ 7.590, ele precisa entrar integralmente para pagar toda a cadeia de implementação da loja do novo licenciado. E por que tem as diferenças de preço? Vamos lá. Quando você fala de licenciamento Silver, é um licenciamento que você pode usar, não tem a ver com o tamanho. Muitas pessoas também acham que o licenciamento tem a ver com o tamanho de loja. Não tem nada a ver. O mais próximo que chega de tamanho de loja seria, por exemplo, você pegar o licenciamento Diamond, que vai três cristais a mais. Tem três que são uma loja maior. Uma loja muito pequena não caberia três cristais a mais. Mas, de resto, não tem muito a ver com o tamanho, tá bom? É mais com o impacto que a loja vai gerar, vai causar. O licenciamento mais contratado é o Gold, porque a maioria das pessoas quer abrir aquela loja pequena, mas que dê aquele impacto de venda, tipo, sabe? Parecido ali com o McDonald's, que seja aquela coisa que não passa batido. E assim funciona. Então, você abre uma loja Gold com menu aéreo, sabe? Em cima do balcão. Cara, é uma coisa extremamente vendedora. Então, sei lá, você pega uma cidade pequena, o cara abre uma loja nesse padrão, fica muito forte, fica muito chamativo. Não tem como o negócio não estourar e fazer muito sucesso na cidade ou na região dele, porque é muito diferente do que o pessoal está acostumado a ver. Então, o nosso foco é esse, é fazer uma ancoragem de venda muito forte no ponto comercial. E tem toda uma equipe aqui, tem todo um trabalho feito para a implantação dessa loja e essa taxa de licenciamento, ela paga essa implantação, tá bom? E a gente, como a gente sempre fala aqui, a gente depende do sucesso da sua loja para a gente faturar depois. E aí, esse trabalho tem que ser bem feito, né? Para que você inaugure a loja, para que ela funcione do jeito certo ali na região e a gente consiga alcançar os resultados que a gente almeja, que a gente planejou aqui na implantação, tá bom? Tem casos aqui, tem um caso recente, tá vendo? Tem um caso recente agora no, não vou falar a cidade, tá? Para nos pôr, mas na Paraíba, a pessoa tinha uma outra loja, tinha uma loja de uma outra marca, também de sorvete expresso, né? Uma outra marca, não vou falar a marca, claro, mas tipo assim, aí ele fez essa migração, né? Ele mudou, ele mudou dessa marca para agora mais sorvetes, né? E ele disse que a diferença de vendas é absurda. Ele falou assim, não sei o que aconteceu aqui, vende muito mais. E por que que vende muito mais? Se você pegar uma foto da loja antes e uma foto da loja agora com mais sorvetes, sabe? A diferença é absurda. Nesse quesito de força de venda, de agressividade no ponto de venda, de comunicação de venda eficiente, eu falo com segurança que a Smart Franquias quase não tem concorrente. Tirando algumas redes aí, algumas redes mais maiores, as Smart Franquias não tem concorrência, tá? A gente pega até, esses dias a gente estava analisando as fotos e o material de comunicação de uma rede até consideravelmente grande e cara, o material é péssimo. Por que? O material é, sabe, é feito ali por fotógrafo mesmo, o cara faz a foto artística, né? A foto para ficar bonito só. E a gente não trabalha com o para ficar bonito, a gente trabalha com o para ficar vendedor. O nosso negócio aqui, o nosso foco é venda. Se você abre a loja e a sua loja não vende, a gente perdeu. A gente errou, a gente deu um tiro na água, entendeu? Então, por isso que aqui a gente é obcecado, obcecado por conversão, né? Conversão. Se você vai abrir, sei lá, um quiosque no supermercado, no hipermercado, a nossa visão, ela já é de impacto. Esse quiosque, ele vai se destacar no meio daquela galera, ele vai se destacar no meio daquela multidão do supermercado, ele vai se destacar, ele vai chamar atenção, ele vai converter o máximo possível. Esse é o foco sempre, tá? A gente aqui busca um PDV agressivo. Sempre foi assim, desde o começo, e por isso que a gente cresce tanto. Por isso que juntando todas as marcas aí, a gente já está batendo quase duas mil lojas. É por isso, é porque a obsessão aqui é a agressividade no ponto de venda, tá bom? Então, tem toda uma equipe. O licenciamento, ele fomenta, ele vai fomentar isso, ele vai fomentar esse trabalho de implementação. E pós-implementação, aí é um trabalho, aí é um trabalho mais do licenciado do que nosso, claro, mas a gente está aqui na retaguarda, né? A gente está aqui na retaguarda, e o licenciado que vai ali vestir a camisa mesmo e vai fazer o negócio acontecer, tá bom? Mas, respondendo aqui a Lidiane, é uma taxa como se fosse uma taxa de franquia, não é uma compra de um material. Então, sei lá, é difícil listar, ah, vou listar para você o que você vai receber. Você vai receber isso, 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 isso. É meio complicado. A gente até tem ali um texto que mandam lá pelo WhatsApp, no atendimento, mas aí coloca lá, projeto 3D, comunicação de venda, material de PDV, isso, 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 isso. Mas isso não é uma lista de compras, né? É uma lista, é mais ou menos ali o padrão, né, que é encaixotado ali, né, que é enlatado para entregar para o licenciado e para que o licenciado ele tenha, ele tenha facilidade na implementação do negócio dele também. Porque, por exemplo, se você pega e vai abrir uma loja sem marca ou sem contratar aqui a gente, você consegue, você consegue, né? Não é tão difícil, né? Ah, tem vídeos nossos aqui que praticamente mostram como é a operação. Aí você vai lá e compra, compra isso, compra aquilo, vai lá e monta. Só que, você não está inserido no negócio, você não vai receber toda a transferência de know-how que a gente tem para passar, você não vai saber quais produtos usar e em quais quantidades, você não vai saber quais são as mesclas, enfim, tem uma série de coisas, tem uma série de... o treinamento, o nosso treinamento, modéstia à parte, não tem um treinamento melhor no mercado de serviços expressos do que o nosso treinamento. Não tem. Enfim, a concorrência que nos perdoe, mas, enfim, modéstia é burrice quando a realidade bate, quando a realidade está na cara. E a gente trabalha por isso, a gente trabalha por isso já há 12 anos. Então, por exemplo, você pegar o treinamento de operação, pode perguntar para qualquer licenciado, não tem um treinamento mais completo, mais didático e mais assertivo, mais eficiente do que o nosso, para a operação do serviço de expressos, porque tudo é validado, pensado e indicado da forma mais otimizada para que a sua operação seja um sucesso. Tá bom? Então, o licenciamento, respondendo a Lidiane, o licenciamento, ele paga essa engrenagem. Ele paga essa engrenagem. Então, tem todos, tem uma série de itens nessa cadeia que são patrocinados ali, que são bancados por esse licenciamento, por essa verba que entra do licenciamento. Aí, assim, é implantada a loja e depois que a loja é implantada, aí é com o licenciado. O licenciado vai trabalhar, vai fazer aquela loja acontecer, porque não é a gente que faz a loja acontecer. Muita gente vem parabenizar, fala, pô, Mário, parabéns em a loja tal, meu Deus, que sucesso. Eu sempre falo, cara, se você tem que parabenizar alguém, você tem que parabenizar o licenciado. A gente aqui, a Smart Franquias, é só a ferramenta, cara. Então, a gente tem aqui muito caso de sucesso, mas todos, sem exceção, não é a gente que faz. Quem faz o sucesso, quem faz a loja ser um acontecimento, é o licenciado, entendeu? A gente é a ferramenta. A gente pega aqui, fala assim, toma aqui, tá aqui. A gente é o martelo. Quem vai pegar o martelo e dar a martelada no prego, é o licenciado, tá bom? Então, Lidiane, espero ter respondido, espero ter respondido a sua questão. O licenciamento não é uma compra de produto ou de algum material, tá? O licenciamento é uma contratação, é o pagamento de uma taxa ali, que ela vai alimentar o empenho. Aí, esse empenho, ele já é todo, quando o dinheiro entra, né? Quando o capital entra ali no valor do licenciamento, ele já é todo direcionado para as partes certas ali, né? Para os lugares corretos ali, para as pessoas que vão desenvolver cada atividade. que tem cada, cada um tem um papel, Cada um, cada item dessa cadeia tem um papel ali na implementação da sua loja, tá bom? Espero ter respondido, espero que tenha ficado fácil de entender, tá bom? É meio complicado mesmo, até o pessoal mais, que trabalha com a gente com parcerias, estão em volta da gente, eles não entendem como funciona isso. muitas pessoas geralmente não entendem, né? Mas é, espero ter sido claro, espero ter conseguido me fazer entender. E, Lidiane, isso aí, tá? Não é uma compra de produto, não é uma compra de alguma coisa física de um produto, tá? É a contratação de um licenciamento, é o pagamento ali de uma taxa, né? Que, lembrando, tá? Isso é feito uma única vez, essa é mais uma coisa que só a gente faz. Licenciamento, geralmente ele é pago e depois ele é pago anualmente. No nosso caso aqui, você paga um licenciamento em taxa única, Em taxa única, uma única vez na abertura da sua loja, né? E não tem uma renovação. E você só vai pagar outro licenciamento se você for abrir outra loja, uma segunda loja, tá? Mas enquanto for aquela loja que você abriu, se você, de repente, mudar de endereço, você vai só fazer a transferência do endereço, mas não paga mais nada, tá bom? Essa é mais uma coisa também que quem trabalha com licenciamento, quem já contratou licenciamento, sabe que a renovação é anual. E no nosso caso aqui, você tem um contrato sem data determinada e esse licenciamento que você pagou inicialmente, ele vale de forma vitalícia, ele vai servir para sempre. Muito obrigado, Lidiane, muito obrigado a você também que assistiu o vídeo até aqui. Se tem qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão para fazer, deixa aí no comentário que a nossa equipe vai olhar, vai analisar e vai responder, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.